Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos aproveitar esse período que nós estamos trancados em casa tendo nosso distanciamento social para poder responder dúvidas e eu vou trazer mais uma dúvida hoje a respeito de TCC você tem dúvida, tem problemas com o seu TCC? deixa aí nos comentários, eu estou aproveitando esse período para poder responder em formato de vídeo oferecendo uma explicação melhor oferecendo mais informações, um debate melhor a respeito do seu tema, a respeito do seu problema a respeito da sua metodologia não se esqueça que aqui eu disponibilizo um template completo para você poder fazer o seu projeto de pesquisa passo a passo com todas as orientações gratuitas para você poder verificar item por item e fazer um excelente projeto de pesquisa e é claro, se você precisar de orientação eu estou aqui, o professor Fábio Gomes também está aqui junto com o programa do TCC Agora Vai que é o nosso programa de orientação se você está chegando agora no canal não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações porque tem muito vídeo na área de orientação de TCC então vamos para a dúvida e a dúvida vem da Luana Luana diz o seguinte professor Ivan, eu estou no segundo período de letras português mas já estou pensando no tema para fazer o meu TCC sobre linguística ou gramática adoraria falar sobre preconceito linguístico de Marcos Bagno porém, tenho dúvidas sobre várias coisas sobre o projeto muito bem Luana, muito obrigado pela sua pergunta e pela oportunidade de eu responder em forma de vídeo bom, você tem duas questões aqui ou a linguística ou a gramática mesmo na área da linguística tem um campo enorme que você pode explorar e no campo da gramática também tem um campo enorme que você pode explorar você pode focar inclusive na questão do ensino ou você pode focar na questão técnica da língua portuguesa na questão científica do estudo da língua portuguesa em si ou você pode ir para a área do ensino você pode pesquisar a respeito do ensino da língua portuguesa você também pode fechar isso numa série se você for para a área do ensino numa série, num ciclo, num conteúdo específico e desenvolver um trabalho a respeito disso a questão é você afunilar o tema quando você fala do preconceito linguístico do Marcos Bagno eu não sou da área de letras mas se eu estiver muito enganado ele possui acho que oito mitos a respeito dos preconceitos linguísticos você pode escolher um desses oito mitos para desenvolver uma pesquisa específica desenvolver ali a sua dissertação desenvolver ali o seu TCC pegando muita informação do professor Marcos e pesquisar outras bibliografias quando você delimitar o seu tema quando você escolher se você vai para a linguística se você vai para a gramática se você vai para a área aplicada da língua se você vai para a área do ensino da língua quando você definir a série que você vai pesquisar o ano, o ensino superior, sei lá quando você realmente delimitar o que você quer abre o Google Acadêmico faz uma pesquisa no Google Acadêmico procura alguns artigos que tratam a respeito do seu tema e aí sim você começa a pegar as bibliografias e começa em busca das bibliografias para ter um conhecimento melhor a respeito do que você vai fazer agora eu acho interessante a questão do preconceito linguístico ela é inclusive alvo de muitas polêmicas não é à toa que vira e mexe a gente vê debates sobre isso agora tem uma questão lembrando que eu não sou da área da língua portuguesa tem uma questão, por exemplo algumas coisas acabaram virando moda por exemplo, quando a pessoa fala a gente vamos para mim ajudar isso é linguística ou isso é desconhecimento da língua portuguesa? eu não sei agora é uma coisa que você vai me responder porque é muito comum a gente a gente vê a gente vê que soa eu sei que está certo mas soa dói os ouvidos você escutar alguém falando a gente vê mas beleza mas quando a gente vê alguém falando alguém escrevendo por favor mim ajuda eu não sei porque que as pessoas usam esse mim eu acho que só em cima disso já daria um TCC só em cima disso já daria uma discussão então assim como eu digo em outros vídeos a escolha do tema ela é algo muito particular a escolha do tema ela é algo muito particular porque a gente precisa ver aonde nós vamos chegar o que nós queremos com esse TCC qual é o nosso qual é o nosso objetivo profissional então se você pretende trabalhar com a área do ensino então foca na área do ensino vai pesquisar estratégias problemas de aprendizagem a questão de um conteúdo específico se você quer trabalhar com a área aplicada se você quer trabalhar um dia com se você quer ser revisora de texto se você quer trabalhar trabalhar com a área da gramática se você então foca no seu objetivo profissional aonde você quer chegar isso vai facilitar muito você escolher o tema e aí começar a delimitar o problema tudo bem? eu espero que eu tenha te ajudado não só a Luana mas você que está assistindo o vídeo se você tiver alguma dúvida alguma sugestão e a receita basicamente é a mesma a gente escolher esse tema e começar a afunilar esse tema até a gente chegar no nosso objeto de pesquisa e aí sim chegando no nosso objeto a gente vai pensar no problema a gente vai pensar nos objetivos e construir o nosso projeto de pesquisa lembrando que você pode baixar gratuitamente o projeto de pesquisa para você poder fazê-lo da melhor maneira possível tá bom? qualquer dúvida, crítica ou sugestão escreva compartilhe este vídeo com seus amigos é um imenso prazer poder ajudar nos seus estudos um forte abraço se cuida e até o próximo e até o próximo Obrigado.